ODeedy Fresh Ela encostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando viu o tamanho Pedidboca, pedidboca, pedidboca Tal maguinho cedá Caralho Caralho Pintinereca 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 Pintin Ela encostou e endureceu Ne properly E eu quero que se foda, conta, conta Que se foda a porra toda Ela encostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede de boca, pegue de boca, pegue de boca Tá maguinho, cheque Paralho 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 Amiga